No vídeo de hoje, nós vamos completar o super álbum do Homem-Aranha em 24 horas A nossa missão é completar o álbum do Homem-Aranha E pra isso, eu vou chamar o meu super amigo Agora sim, o amigo da vizinhança está pronto Vamos completar esse álbum Fui até o primeiro lugar que podia ter figurinhas do Homem-Aranha Nossa, chegamos aqui na primeira banca Tomara que tenha muitas figurinhas Eu quero saber se você tem as minhas figurinhas Uhul, olha quantas Muito obrigado, viu? Ah, eu achei que eram minhas Beleza, então eu vou pagar Eu tenho vários pacotinhos Mas eu tenho certeza que se eu quiser completar esse álbum Eu vou precisar de muito mais Depois de passar em vários lugares procurando Eu sempre recebia a mesma resposta Alguém já comprou tudo Eu comprei pela cidade inteira, não tem lugar nenhum Ué? O V não está me ligando? Alô? Eu comprei todos os pacotinhos da sua cidade O quê? Eu escondi nas torres de teia Boa sorte Como assim torres de teia? Acabei de chegar no primeiro lugar que parece ser uma torre de teia E o meu sentido aranha está apitando Galera, será que eu vou achar algum pacotinho aqui? Duvido Olha lá na ponta Parece ser uma marca do Venom Se eu conseguir escalar até o topo da torre Eu vou conseguir vários pacotinhos Chegou a hora de salvar o dia Uhul! Achamos! Galera, lá em cima tinham vários pacotinhos Eu acho que onde tiver essa máscara vai ter muito mais Chegamos aqui em outra torre E olha só, galera Tem outra marca do Venom lá em cima Uhul! Achamos! Parece que aqui perto tem alguma coisa Meu sensor aranha não para de apitar Achamos mais uma torre de teia Mas lá no topo não tem mais uma máscara Parece que tem um mini Venom Vamos subir lá para ver Essa torre de teia parece um pouco menor Chegando aqui no topo Achei ele aqui Oi, mini Venom Cadê minhas figurinhas? Ué, não tem figurinhas aqui? Mas tem um bilhete O que será que está escrito? Não achou que seria tão fácil? Como assim? Cabeça de teia? Me dá essas figurinhas! Fica aí que eu estou indo Já vou descer Você está aqui, Venom Me dá minhas figurinhas Elas que deporam Que desafio você tem para mim, Venom? Mano, espunto ele para o ímpar Então, eu sou o par E eu sou o ímpar, cabeça de teia Parou Ímpar Ganhei Ah, é minha Você não pode por esperar Acabamos de chegar aqui com os nossos pacotinhos Tomara que eu consegui completar esse álbum logo Conseguimos muitos pacotinhos hoje E pelo que eu pude perceber Tem muitos pacotinhos diferentes Eu não sei se o conteúdo é igual Mas olha só, galera Eles têm várias imagens Como se cada pacotinho fosse de um álbum diferente E isso já deixa essa coleção muito especial De todos os pacotinhos que eu consegui Eu pude perceber que tem oito tipos diferentes E olha só que interessante Parece que o pacotinho do Homem-Aranha É bem maior do que o pacotinho tradicional da Copa do Mundo Então, provavelmente, as figurinhas também sejam Olha só Vamos abrir um pacotinho Nossa, faz tempo que eu não abro um pacotinho E esse do Homem-Aranha parece ser muito legal Nossa Já tiramos uma figurinha muito rara aqui do Homem-Aranha, ó Tiramos essa figurinha E olha só que incrível A borda dela é toda dourada Será que era uma figurinha Legend? Inclusive, tiramos outras figurinhas aqui Essa aqui, por exemplo Ela parece que conta uma história Como se fosse um gibi Enquanto essa aqui, ela se completa com outra Então, provavelmente, eu vou ter que achar outra metade dessa Isso é muito diferente dos pacotinhos da Copa, por exemplo Porque as figurinhas são bem normais Só com as fotos dos jogadores Por exemplo, ó Essa aqui vem com várias figurinhas legais Nossa Olha essa aqui do Thomas Nossa, quando eu tava completando o Homem-Aranha foi muito difícil achar essa Deixa eu ver Nossa, eu vou ter que abrir muito o pacotinho hoje Aqui, essa aqui provavelmente é da primeira página Olha que legal Essa figurinha, ela destaca aqui do meio Eu achei bem interessante a dinâmica dela Eu vou ver como é que fica no álbum Ela é o número 160 Deixa eu ver Então, eu já vou começar aqui por trás Aqui, ó Ela vai encaixar bem aqui Essa página é como se fosse um gibi E nós completamos eles assim, ó Então, tem poucas figurinhas por página Deixa eu já colar essa Ela vai ficar bem... Assim A primeira figurinha do álbum está colada, galera E já comecei no Duende Verde Demorou muito, mas eu consegui todas essas figurinhas Mas eu sei que para completar o álbum Vou precisar de muito mais Então eu chamei aqui meu amigo Mário Para me ajudar nessa tarefa Aqui ainda faltam muitos pacotinhos Agora que eu terminei de abrir os pacotinhos Eu vou pegar todas as figurinhas E separar por ordem do álbum E daí na hora de colar fica bem mais fácil O que eu estava percebendo É que por essa figurinha ser bem maior Do que a figurinha da Copa Para bater bafo com ela vai ser muito mais difícil Todas as figurinhas separadas E essas aqui são as repetidas Olha só a quantidade Então já se inscreva no canal Que quem sabe você não pode ganhar elas Chegou a hora de colar as figurinhas no álbum E pelo jeito eu tenho todas as figurinhas que eu preciso Vamos começar com a primeira página E pelo visto eu vou precisar de 4 figurinhas Para completar essa figurinha gigante Vai ficar mais ou menos assim Figurinha 1 Figurinha 2 Figurinha 3 Figurinha número 4 E assim ficou o Homem-Aranha completo Realmente ficou muito legal Agora a figurinha número 5 E a primeira página está completa Faltam só 395 Vamos colar agora a nossa primeira figurinha lendária Eu acho que a letora dourada Porque ela marca o nascimento do Homem-Aranha Porque quando ele ganhou os seus superpoderes Aqui fala ó Depois de ser picado por uma aranha radioativa O jovem time do Peter Park Ganhou habilidades incríveis E vamos lá então colar ela Colada Comecei a fase da colagem Por conta do álbum ter quase 200 figurinhas Eu achei que seria uma tarefa mais fácil completar Mas na primeira metade do álbum Aconteceu isso A figurinha 76 Eu não achei ela em lugar nenhum Ela não está nesse bolinho que eu separei Não está nas bolinhas repetidas Você não viu não, Mário? Onde que está a minha figurinha? É uma Venom cromada Será que eu achei que eu coloquei em algum lugar? É, parece que a 76 está faltando galera Eu vou terminar de colar as figurinhas no álbum Para ver se está faltando mais alguma Eu estava colando as figurinhas Até que cheguei em uma parte especial do álbum Que quando você abre as páginas Parece tipo um pôster Com várias aventuras do Homem-Aranha E acontece que eu não tenho a figurinha F5 Que aqui diz Peter Parker É o Porco-Aranha Deve ser algum Homem-Aranha De alguma realidade alternativa E essa é mais uma figurinha que temos que ir atrás E o que é legal dessas figurinhas que tem a letra F atrás É que além de ser cromada Ela tem tipo um relevo especial O que torna elas bem diferentes Após horas colando figurinhas sem parar Quase chegando ao final do álbum Eu realmente achei que não iria faltar mais nenhuma figurinha Até que de repente Faltou também a figurinha 153 Que é esse Hulk verde aqui Hulk-Aranha Faltarão 3 figurinhas para completar nosso álbum Então esse é o papel para o Homem-Aranha conseguir Vamos lá Eu trouxe todas as minhas figurinhas repetidas E naquela sorveteria sempre tem trocas de figurinha Será que eu vou conseguir as figurinhas que faltam? Fala rapaziada, beleza? Velho, eu tô comentando o álbum do Homem-Aranha E queria saber se você tem alguma figurinha pra trocar Isso aí, você tem essas coisas que eu comentei aqui Você tem figurinha? Então você tá completando também? Ó, então você olha as que você precisa E eu olho as que eu preciso Fechou? Massa Opa Peter Porco Já temos a primeira que precisamos Deixa eu ser parada Vamos ver se ela tem mais alguma Não A 153 também, galera E das que ele tem Eu preciso dessas duas Ah, pelo que eu tô vendo aqui Eu tô precisando de todas Sei, você vai ter que escolher duas Já era Pode ser essas duas aqui do começo, então Fechou, então Ó, toma suas figurinhas E dá as minhas Figurinha F5 E figurinha 153 Mas mano Infelizmente ainda faltou essa figurinha do Venom Que é o número 76 E parece que ela é cromada ainda Um lugar que eu posso tentar achar essa figurinha que falta É na internet Galera, não tem essa figurinha na internet E agora, o que eu faço pra completar esse álbum? Cabeça de teia Olha o que eu tenho aqui É exatamente essa figurinha que eu preciso Me dá Só se você quer ir no bafão Será que ele sabe que eu sou figurita, Lu? Eu nunca perdi no bafão Tá bom, eu aceito o seu desafio Você vai com 5 figurinhas 5 figurinhas Eu sou o par Eu sou o ímpar Ah, ganhei E eu uso estilo em Naldinho Por isso que você não virou Eu tenho a minha técnica secreta 3, 2, 1 e... Todas Agora eu sou o par Então eu vou usar a minha técnica da aranha Ímpar Par Ah, ganhei Isso é o que você acha? Ah, como assim? Para a técnica secreta E explode a mão Todas Não valeu Ela é minha Ah, é? E dá a minha figurinha Conseguimos a última figurinha do álbum E realmente eu estou muito feliz Colada Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Deixe seu like para mais vídeos completando o álbum E se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo Muito obrigado e tchau! Enquanto você está vendo essa super dancinha do Homem-Aranha Clique nessa bolinha do lado esquerdo da sua tela Para você se inscrever no canal E neste quadradinho do lado direito Para você ir para o próximo vídeo